Bom, hoje vou fazer mais um videozinho sobre martelos de borracha. Martelinho de borracha, tá vendo? Esse tem uma densidade um pouco mais denso. Esse aqui, ó, tem esse aqui, é silicone. Só que é denso também. Essa é a vantagem desse aqui, é que você pode trocar. Igual aqueles satas, são caros pra caramba. E esse aqui tem uma vantagem. Esse aqui eu comprei na loja da Iso. Aquelas lojinhas japonesas. Paguei 8 reais. Acho que foi 9 esse aqui e foi 7,80 esse aqui. É 8 reais. Não deu 20 reais esses dois martelinhos. Se você for comprar por aí, o martelo desse aqui, sai na faixa de 50, 60 reais. Um desse aqui é a mesma coisa, 40, 60 reais. E a vantagem é que você compra no da Iso. 7,90, 8 reais, 9 reais e pouco, quase 10. Quase 20 reais os dois aqui, nem 20 reais os dois. Então, é muito útil. Depende do que você vai fazer. Alguma coisa que você não possa usar o martelo pra amassar ou a lataria, alguma coisa. Pra um martelinho de ouro eu não sei. Não sei como que é o serviço deles, então eu não posso falar se serve. Mas, você pode, tá vendo, aqui a vantagem é que esse pequenininho, você pode trocar. E não sei se o da Sata encaixa aqui, a rosca não ser medida também. Mas eu tô pensando em fazer um de latão. Uma peça dessa de latão e rosquear aqui. Então, bem útil, tá vendo, já tá bem usado, faz bastante, acho que tem mais de dois anos esse aqui. Esse aqui deve ter, acho que, esse deve ter uns três e esse aqui deve ter uns dois anos. Então, é bem útil, tá vendo, martelo de borracha. Mais barato que os chinesinhos, é chinês também, né. Fala que é da Daiso japonesa, mas é made in China, né. Então, é bem útil e barato. Esse que é o bom, né. E é bom sempre ter na marinha de ferramenta, se você quer bater uma pecinha aqui. Ah, quero tirar um parafuso que enferrujou uma peça aqui. Uma bobina que deu enferrujado, se você quer dar uma pancadinha de leve pra não quebrar. Nem marcar, tá aqui. Uma dica, martelinho de borracha do Daiso. Menos de 20 reais os dois.